Então vamos lá pessoal, essa aqui é uma aula da assinatura carteira global, estou disponibilizando aqui no YouTube mas as próximas aulas vai estar na assinatura, vou deixar o link aqui embaixo caso você queira fazer parte então aqui eu vou falar sobre Binance Futuros, sobre a operação de futuros, ou seja, você operar o mercado de derivativos derivativos é uma aposta, você vai apostar na queda, que é short, ou na alta, que é long então o mercado de derivativos ele deriva, então você vai apostar derivando de algum ativo, tanto na alta quanto na queda então isso é o mercado futuros, tá pessoal? Então o que acontece? Essa criptomoeda aqui eu fiz mais de 2.000% nela porque eu shortei essa OnFi, o que aconteceu? Ela valorizou aqui mais de 1.000%, eu shortei ela, apostei na queda dela e aqui no que ela caiu até aqui, ó, como eu shortei ela 6 vezes, eu nem shortei 20 vezes porque teria o perigo de ser liquidado como eu shortei 6 vezes, multiplicou aí várias e várias vezes até chegar a 2.000%, né? Então, o que aconteceu? Se o ativo sobe muito, você shorta ele porque uma hora ele vai cair só que a questão é você saber o ponto de entrada, né? Isso é importantíssimo no mercado futuros, né? Então quando você vai em buy long, você tá apostando na alta, quando você vai em sell short, você tá apostando na queda essa Binance Futures aqui, você cria a conta, tá? Se você já tem conta na Binance, você tem que abrir aí no notebook e criar a conta na Binance Futures, tá? É rapidinho pra criar e você não vai poder operar 20 vezes você vai poder operar 10 vezes, tá? Ele vai deixar você aumentar a margem depois conforme você for usando a sua estratégia na conta da corretora, conforme o tempo for passando, beleza? Então, o que seria essa alavancagem, né? Se você opera aqui, ó, se você põe 100 dólares e você põe vezes 5 você passa a operar com 500 dólares, você tem uns 500 dólares? Não, mas você criou uma size, né? Uma posição de 500 dólares, então você consegue um retorno maior em seus investimentos por causa disso só que acontece o seguinte, se você operar 5 vezes, vai ter uma liquidação muito fácil de acontecer não tão fácil quanto uma alavancagem de 10, de 15, de 20 vezes mas se você, por exemplo, opera alavancado 10 vezes, você tem a chance de ganhar muito, né? no isolado, tá? No isolado, pra você não comprometer a banca, né? você opera 10 vezes, você colocou 1.000, vira 10.000 o tamanho da sua posição só que se o ativo, se você apostou long, né? Na alta e o ativo cair 10%, você é liquidado todo o dinheiro que você apostou, você perde então, se você colocou 100 dólares, alavancado 10 vezes esse, esse, você tá criando uma posição de 1.000 dólares e pode ganhar muito dinheiro se o ativo subir 10%, né? Você foi long o ativo subiu 10%, você multiplicou seu capital seus 100 dólares, virou 200 dólares agora você apostou na alta e o ativo caiu 10% esses 100 dólares que você apostou, você perdeu você foi liquidado, né? e se você vai 20%, por exemplo, já é 5% se o ativo subir 5%, você já dobra o capital isso é a maravilha do Mercado Futuros porque você dobra o capital muito rápido, né? você entrou com 100 dólares em 20 vezes subiu 5% o ativo você dobrou o seu capital o problema é que se ele caiu 5% você foi liquidado o que você apostou ali, você perde então, é preciso gerenciar os riscos é bom saber o ponto de entrada, né? e é isso que eu vou ensinar nas aulas da assinatura o link já está aqui embaixo para você fazer parte, tá? e eu não falo só sobre o Mercado Futuros mas eu falo sobre ações criptomoedas e estoques então, você vai construir um portfólio extremamente resiliente, antifrágil, né? com uma parcela no Mercado Futuros para você exponencializar os seus retornos então, essa OnFi como eu shortei ela aqui na alta eu acertei o ponto de entrada acabou que eu ganhei uma graninha boa por apostar na queda dela, né? olha aqui, olha o tamanho desse pavio, né? a vela subiu, o pavio foi lá em cima e depois, ó caiu lá embaixo, né? agora está lateralizando aí essa criptomoeda, né? então, sempre que tem um movimento muito forte no mercado você pode se beneficiar só que também tem que cuidar o risco de ser liquidado aqui nós temos as duas margens, né? a cross e a isolada a cross é a margem cruzada você pode deixar o dinheiro na sua banca sobrando para poder ter uma margem melhor para não ser liquidado a isolada não é aquilo que eu te falei você alavancou 10 vezes e o ativo caiu 10 vezes você apostou na alta você é liquidado a cross não você alavancou 10 vezes o ativo caiu 10 mas você tem um saldo na banca ele vai comendo esse saldo da banca até o ativo subir ele devolvendo ou então até acabar o seu saldo da banca e você ser liquidado então, o perigo de você perder todo o dinheiro é na cruzada, tá? o perigo de você perder todo o dinheiro é na cruzada porque eu transferi aqui para a corretora, né? agora para fazer essa aula aqui, ó 183 dólares se eu operar na cruzada, né? eu colocar 90 dólares 10 vezes se cair 10% seria liquidado na isolada mas na cruzada eu não sou liquidado 10% eu ainda vou poder cair mais 10% porque eu tenho saldo aqui da banca sobrando então como eu coloquei metade e sobrou 90% ainda poderia cair mais 10% para eu ser liquidado então, dependendo da operação a cruzada, ela ajuda muito porque se eu entrar com 18 dólares aí é extremamente difícil eu ser liquidado na cruzada porque 18 dólares caiu 10% eu perdi os 18, né? mas eu não sou liquidado aí se cair mais 10% eu perco mais 18 se cair mais 10% eu perco mais 18 então conforme for caindo conforme for caindo eu vou perdendo mais e mais mas eu não sou liquidado, né? então essa é a diferença da cruzada então, por exemplo aqui a gente está não faz de novo aqui eu pego essa régua aqui vamos lá pego essa queda aqui faz de conta que eu estava postando na alta aqui, certo? e já deu queda de 10% 18 dólares a menos certo? mas não sou liquidado se fosse na isolada 10 vezes já seria liquidado não sou liquidado como eu 18 aqui caiu mais 10 já perdi 36 dólares mas eu não estou liquidado está a operação rolando ainda por quê? porque eu tenho saldo na banca mas já diminuiria o saldo da banca aqui caiu mais 10 já cairia mais 8 dólares aqui mais 10 mais 18 e assim vai vai comendo, comendo caindo, caindo, caindo aqui já teria comido quase toda a minha banca 90% eu teria comido aí 18 dólares 9 vezes sobraria só 18 na banca então a cruzada você tem a chance de perder todo o seu dinheiro da banca então você tem que saber se posicionar agora se você entra certo se você entrou mais ou menos ali na operação ela tem um pavio aquele pavio te liquidaria essa queda aqui essa esse pelo menos isso aqui isso aqui é o pavio da força da vela da força da operação se acontece isso você seria liquidado na isolada rapidamente agora na cruzada talvez você conseguiria uma margem de não ser liquidado você ficaria no prejuízo mas depois voltaria aí ao lucro você conseguiria reverter esse problema muito grande então se você tiver dúvida você pode mandar nos comentários que eu vou te ajudar a cruzada você não é liquidado no momento em que atinge a porcentagem porque se você tem saldo na banca você consegue continuar na operação já a isolada não você entrou 10 vezes isolada se o ativo você entrou long ele caiu 10 vezes você é liquidado você é liquidado na hora você perdeu só aquele dinheiro então você perderia só os 18 dólares você não perderia mais que os 18 então se eu entrar numa operação aqui por exemplo agora eu vou entrar isolado vou entrar isolado confirmo vou colocar 10 vezes lembrando que 20 vezes é 5% você já é liquidado ou já dobra 10 vezes é 10% entrei aqui 10% vamos escolher um ativo aqui vou escolher essa band isso aqui é só para exemplo não estou olhando na entrada não estou olhando nada então eu vou colocar aqui um buy então deixa eu alterar aqui tem hora que dar esses bugs aqui na corretora coloquei 10 vezes aí está estou em band então vou colocar aqui o tanto que eu quero vou colocar 11 dólares está vendo aqui 11 dólares que é o tamanho da posição tamanho 6% do que eu tenho aqui na banca 11 dólares está vendo aqui só que eu estou entrando com 110 é o tamanho da posição porque eu alavanquei 10 vezes então alavanquei em 10 vezes então vamos entrar aqui buy long o que é que vai acontecer agora ó bend o sdt 10 vezes olha o tamanho da minha posição 109 dólares entrei aqui ó com 10.98 dólares certo aqui é o pml né que é os lucros e perdas não realizados então aqui está a variação estou ganhando 7 centavos de dólar já já vai ficar negativo provavelmente aqui a margem que é 10% se subir 10% como eu fui long eu ganho mais 10 dólares mais 10.98 dólares se cair 10% eu perco esse dinheiro que eu apliquei só que detalhe eu não perco esse 183 eu não tenho perigo de perder esse dinheiro eu tenho perigo de perder os 10.98 dólares porque está na isolada agora se fosse cruzada aí sim eu teria um risco muito maior porque se caísse 20% eu perderia 36 se caísse 30% eu perderia 18 dólares três vezes então aqui a gente está em bend perpétuo então se eu deixar a operação ela vai rolar até ser liquidada ou até eu realizar os meus lucros e aqui eu estou 10 vezes alavancado esse mark price é o preço atual do ativo e esse aqui é o preço de liquidação então eu entrei a 1.89 se cair 10% vai para 1.71 e aí eu perdi os meus 10 dólares a isolada tem essa vantagem de você perder só o que você aplicou mas tem a desvantagem que se esse ativo ele tem um pavio ele tem uma queda uma oscilação muito forte aqui ele cai rapidão aqui ele cai rapidão aqui para 16% certo eu já fui liquidado mas na cruzada não seria ele caiu 16% só que ele tem a chance dele subir de volta então faz de conta que ele caiu 16% só que daí ele pegou daqui daqui ele valorizou 70% eu não pegaria essa alta porque nos 10% eu já fui liquidado então a margem cruzada ela te dá uma margem ela te dá uma segurança para você errar a sua entrada você pode perder mais só que você não é liquidado tão facilmente então quando você tem muita certeza que o ativo vai cair ou vai subir você pode deixar uma boa uma boa grana na banca e operar long nunca opera cruzada short que é muito perigoso como eu mostrei tem ativos que valorizam 1000% já pensou você pega um ativo valorizando 1000% e te liquida tudo que você tem na banca então a cruzada é para long e aí você por exemplo poderia entrar com 10% do que você deixou na banca você teria uma margem para não ser liquidado e depois pegar uma alta monstruosa e obter ótimos lucros no mercado futuro então quanto que você vai ganhar 200, 300% no mercado tradicional no spot na conta spot da Binance ou em ações é muito difícil um ativo não valoriza 300% muito fácil a gente até vê com algumas criptomoedas mas é muito raro já no mercado futuro é muito fácil você fazer 100% num dia você consegue dobrar só que também é muito fácil você perder o que você aplicou então você tem que estar ciente disso para que você não perca todo o seu patrimônio você precisa gerenciar os riscos tomar as decisões corretas para não cair na cilada da ganância querer muito dinheiro e se ferrar depois entendeu você precisa saber gerenciar os seus riscos para não cair em ciladas então se você não tem conta na Binance Futuro você vai lá digita Binance Futuro no Google abre a conta já vai estar ligada ao seu e-mail de login no seu e-mail cadastrado aqui aqui está o meu já está o meu aqui então já está ligado o celular você já entra pelo QR Code abre a tela no notebook não vai te liberar 20 vezes você não vai conseguir operar 20 vezes você vai operar até 10 vezes mas todo dia primeiro a Binance ela reavalia seu perfil e ela vai aumentando a sua margem para você alavancar mais vezes então dá para você operar 50 vezes em algumas criptomoedas 50 vezes para você ter uma ideia é 2% 50 vezes é 2% então você entrou no ativo valorizou 2% você já multiplicou a sua aplicação só que se o ativo caiu 2% você perdeu também o dinheiro que você apostou então você percebe que o mercado futuros ele é maravilhoso mas ele tem um risco muito grande de você ser liquidado então você tem que saber gerenciar os riscos você tem que colocar o troco de padaria não é uma padaria inteira é preciso saber gerenciar os riscos e na Cintura Carteira Global eu comento sobre uma construção de portfólio resiliente e essa parte da Binance Futures a parte do mercado de FAI a parte de criptomoedas mais arriscadas pequenos projetos é só uma pequena parcela do patrimônio para você poder exponencializar e se você perder não mexer tanto no seu patrimônio você não correr o risco de perder muito dinheiro então você precisa saber essa diferença você não vai colocar 70% do seu patrimônio no mercado futuro você vai colocar em torno de 2% no máximo e aí trabalhar com esse dinheiro com essa margem beleza? entra no link aqui abaixo vem fazer parte das assinaturas para ter as próximas aulas e acesso a relatórios a bons projetos de criptomoedas e ser assinante da Carteira Global que está com um custo benefício muito bacana e que vai te ajudar muito na sua jornada de investidor fora aí o suporte que você vai ter com um profissional do mercado financeiro 24 horas por dia e que vai te ajudar a ver com um custo que você vai ter